Por volta dessa altura tu é que eras o meu mundo Vimos uma vida destruída num segundo Mas já se passou tudo Mais uma vez Hoje já se passou tudo Hoje eu estou em altas mas eu já me aqui no fundo Por volta dessa altura tu é que eras o meu mundo Vimos uma vida destruída num segundo Mas já se passou tudo Já se passou tudo Mas hoje em dia já não passa nada Eu quero um miúdo Hoje vejo o meu duto Que a minha família nas travas Hoje vejo o futuro um pouco mais seguro E de cabeça bem levantada Sinto um maduro Passei de confuso A uma pessoa com levas marcadas E não se passa nada Mas já passou tudo Não sentias nada E eu senti Por aqui não traço que pintava escuro Passo a passo Passei o teu muro Pagaste-se não Eu nem bebo Cinco da manhã Liga-se eu não atendo Sincera a mim Nunca me não entendo Diz que não dá Mas não vamos assim Eu já passei tudo Já Eu já senti tudo Já Eu já senti tudo Mas uma vez família Já se passou tudo Hoje eu estou em altas Mas eu já bati no fundo Por volta dessa altura Tu é que eras o meu mundo Tínhamos uma vida destruída Com um segundo Mas já se passou tudo Já Muito obrigado família Mais uma vez Vocês já estão Tão 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 O que é que é Pico? Espera aí, eu sei se não me lembro de vocês. É assim, Pico. A gente fizemos uma viagem em duas horas e meia de avião, para lidar aqui com vocês. E vocês não estão a gostar, a nossa energia. A gente quer conhecer o Pico a sério. Por isso é assim, isto vai ser muito fácil. Eu vou querer todo o que ver. Toda a gente a saltar, mas toda a gente a saltar. Eu quero ver o Pico. Toda a gente a saltar. 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 Bora. Eu quero ver o Pico. Seu antigo caso, sacrifício, est�ou fazendo parte negra De se lamenta foi peso não gostar, ca nega Peso não gosta carrega Sua antigo caso, sacrifício, est�ou fazendo parte negra Peso não gosta carrega Sua antigo caso, sacrifício, est�ou fazendo parte negra E se lamenta, não tem que ir atenta O que se trata, a boca está contenta Os destaque adivinam o que enfrenta Peso não gosta carrega Me sonheço escorrega Que a colher tampouco o plano sossega Lembra tudo que as kasih no quest Lembra tudo que as as kasih no venda Lembra tudo o que as artes que não fez Hoje poupar a tua pesa Se tu não quer até me ter recompensa Até ter recompensa Se bolsas eu cheio com a falta Riba de nós mesmos A nossa saúde que luta guerra Com pobreza não é meio de furos Na busca tarefa Sorte em cadeia e luta pega Terço pra quê? Pra quê? Peso na nossa carrega Peso na nossa carrega Peso na nossa carrega Peso na nossa carrega Tempo nessa porruma de sossega Peso na nossa carrega Vem que é pigoso Rola na vida toda a gente Só pra morar Peso na nossa carrega Peso na nossa carrega Sua dico caça, sacrifícios da fãs E parte nem cabeça e lamenta Põe peso na nossa carrega Peso na nossa carrega Sua dico caça, sacrifícios da fãs E parte nem cabeça e lamenta Põe peso na nossa carrega Peso na nossa carrega Sua dico caça, sacrifícios da fãs E parte nem cabeça e lamenta Põe peso na nossa carrega Peso na nossa carrega Sua dico caça, sacrifícios da fãs E parte nem cabeça e lamenta Pico, quero ouvir barulho E aí, e aí, e aí, e aí Tá por aqui, tá por aqui Vico mais uma vez, eu quero ouvir barulho Tá melhor, tá melhor, tá bom Quero agradecer toda a gente que esteve aqui por dentro Conosco, tá aqui por dentro da casa Obrigado a toda a gente Se vocês fizeram esse barulho todo pro Timor Vão ter que fazer o mesmo barulho agora Fazer a entrada desta próxima música Toda a gente conosco Vocês tão aí ou não? Fácil, fácil Quando eu disser peruca Vocês dizem MC Peruca, MC Quando eu disser peruca Vocês dizem MC Peruca, MC Quando eu disser peruca Vocês dizem MC Peruca, MC Quando eu disser peruca Vocês dizem MC Peruca, MC Peruca Quando eu disse é peruca, vocês dizem que é sim Peruca é sim Peruca é sim Peruca é sim Peruca é sim Com certeza, vocês conhecem Eu sou vindo em serial Eu sou vindo em serial É verdade, eu penso que eles criam Mas não sou a bencipar o pé da raia Eles pensavam que era a bifaca que subiu Mas o cabrão do peruquinho é matando-se na vossa praia Começaram isto na bala do rabo de saia E fizeram-me só veja-sia Motherfucker, não sou da tua larga Começaram a manufela por pegar Não se escreiam Estão a comprar cabelo de prazer, gasta a farai Então falo-se que se eu lhe toque, aquela gasta cai E dita, coitadita, como andava na má vida Tu nasces com a tromba do tromba do dombal Motherfucker, metem no barulho e vem dar de fora Se eu conecto, se és um chupapilas Piruca, não respondas, não respondas, o caralho Afinal o pico é com o peruquinho e não é tóquilo Mas fizeram-me só veja-se numa merda sócio Mas em que a gente lamenta só que tem um metro e setenta Mas só o primeiro no copio E essa manastra completa ou amarelo se a coisa Sinceramente eu não preciso Enfrento o cheiro da tua perna na boca dos meus dedos Armar-te-me do barco é de chum-chum O último há problema que é dos falsos com o caminhão Vem-me chamar a nome e olha-me aquela barriga Trava-me-tá o puto, passou a ser personagem Firma! Hoje a festa lá no Kikaz, a casa da mãe do Nain É a paragem do escuro, confessois Trava-se-o das medas, paguei-me apagar Mas resistências que eu levas na tapa, que merda Com o som eu só vim dizer, tu sabe? É o quê? Eu só vim dizer yaw Yaw! 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 Eu quero ouvir, eu só vim dizer yaw! 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 Meu pinhole, eu só vim dizer yaw! 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 Ai 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 ai, eu só vim dizer yaw! 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 Isto foi desnivado, foram dois deslapers Para um sozinho O meu pai era tão gigante Nunca precisei da broca Do meu vecino Ias lavar a boca Sim lavar a boca Só por ter tido peruca Para o filhinho da vida Que é um elogio Ser chamado de Filho da PUTA Pudei com o olho na cara E essa cara é uma vergonha E foi expressir em Mandoli Depois disso numa pergunta Onde é que está o Mila Se está o Oliver Meus os saberes São oito patrões Pois é dançada Mais vontade a vintes Agora não são falsas Duas questões Os gradores são dores Tudo que me é toqueiro Pensa que está subindo Graça do pifo Toma cuidado que tropeças Só cinco também em mim Te compro as paninas Faz lá um tal fito Quando liga nessa Onde era sem ninguém O Jesus não tapa Amanhã tu vai chegar Eu não sei Só vai estar suando Clarasões com brancas 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 Espevens É o que? Eu só vim de cereal Yá Yá Eu quero ouvir Eu só vim de cereal Yá Yá Eu só vim de cereal Yá 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 Eu só vim de cereal Yá 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 Eu não sou pães lá Eu sou repãs sério Quanto vim de coisas Eu senti vergonha alheia O teu verso foi só Brancas 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 Vou virar-te professor Não é brincadeira De segunda a segunda fana Batear tua cota serra feira Pratejaram uma frida Estava-me a dizer Pelo que espontera um boneco Só fez quatro vezes Eu tô na vida E eu disse não dá Prontei-te pavis na minha cara E tu disseste não dá E eu disse vem cá Prontei-te pavis na minha cara E tu disseste não dá E eu disse vem cá Prontei-te pavis na minha cara E tu disseste não dá E eu disse vem cá 2 Pico Só vim de cereal Eu quero ouvir Eu sou a vim de cereal Eu sou a vim de cereal Meu pimpão Eu sou a vim de cereal Eu sou a vim de cereal Eu quero ouvir o barulho Meu pimpão Yeah!